Eder com os caras, os caras sabendo que eu tenho uma forma de roubar eles, os caras tudo chegando. Silver, não faz o que você sabe fazer aqui no nosso não, que senão você vai quebrar nós, pô. Amizade, sem receber dinheiro nenhum, não roda minha operação no cassino deles. Por isso que eu acabei de falar pra vocês que fazendo o que eu vou fazer, eu acabo prejudicando muito todo mundo. Me ensinar como é que rouba cassino e eu sei que vocês não vão ficar escolhendo, vocês vão roubar tudo. Vai pegar o dinheiro de todo mundo, vai parando pra pensar bem. Infelizmente, velho, pra você que é parceiro meu, que é dono de cassino, eu vou botar pra fuder. O cara ameaçou a minha família, mais que todo mundo vai pra casa do caralho. Só pra resumir logo a paçoca, pra me dar uma atenção pra minha mãe. Vou soltar pro Brasil inteiro o que eu realmente faço pra roubar todos os cassinos. Realmente deixar todo mundo rico. Tem uma coisa que os caras tem, é dinheiro. Vai ter como você, fulano, ciclano, beltrano, todo mundo vai pegar uma fatia desse bolo. E esse bolo é o bolo do bigode. Deixar claro, foi mal, irmão. A vida é assim. O Cleven chegou ali, não fala nem pra subir, fala pra ele criar um malogo bonitinho, com nome ladrões de cassino. Pode falar, até nome eu já criei no bagulho. É um malogo que os filha da puta saber que é eu mesmo que passei o bagulho. Eu faço pra roubar os caras e ser multimilionário, não tem ninguém no Brasil que sabe fazer.